O primeiro algoritmo que nos mostrou como a inteligência artificial consegue fazer imagens surpreendentes foi o Deep Dream, desenvolvido por investigadores ligados à Google. E nós podemos interagir com versões do Deep Dream que estão online e aplicar esse algoritmo às nossas imagens. Eu para isso vou usar um site chamado Deep Dream Generator. Vou aceder ao site e tendo já a conta criada, tenho já acesso direto às opções. Nesta aplicação web eu consigo facilmente importar uma imagem e aplicar diferentes estilos de inteligência artificial aplicada às imagens. Como fazer? Eu vou tocar no botão Generate e em seguida vou escolher o ficheiro que quero transformar. Vou escolher aqui o quadro da Infanta Maria Barba que tem alguma importância para os habitantes de Máfra. Em seguida posso escolher três tipos diferentes de algoritmos. Deep Style que analisa o estilo artístico de um pintor contemporâneo ou mais clássico e aplica esse estilo à imagem que nós escolhemos. Fin Style que utiliza imagens pré-definidas para aplicar o seu estilo gráfico à nossa fotografia ou, o meu favorito, Deep Dream que vem do algoritmo original. Reparem que as versões de maior resolução estão neste momento bloqueadas e precisam de ser membros desta aplicação que é um site dirigido pela Google com bastantes experiências para terem acesso a estas opções. Podemos escolher quatro tipos diferentes de Inception. Como explicar isto? É o grau em que o algoritmo vos vai transformar a imagem. Eu vou escolher Fatomless, que é quase sem fundo. Em seguida posso fazer uma Enhacing da imagem, vou deixar em médio e posso, se quiser, alterar o número de Layers da rede neuronal. Isto implica o número de vezes que a rede neuronal irá processar a vossa imagem de acordo com o modelo no qual ela foi treinada. Em seguida toco no botão Generate e espero, porque este processo pode demorar algum tempo. O algoritmo Deep Dream original transformou a imagem em algo diferente. Na verdade não transformou. Essencialmente, este algoritmo interpretou a imagem que nós enviámos para tratamento de acordo com o modelo de treino original que, como já perceberam, tem a ver com imagens de animais selvagens. Guardar este ficheiro, basta tocar nele e abrir o novo separador. Reparem que eu estou a trabalhar um tablet. Também o poderia fazer no telemóvel, portanto estou a usar as opções mobile. Posso tocar aqui nas definições e colocar o meu projeto público. Posso também descarregar diretamente. Ou então, se quiser, posso fazer uma aplicação deste algoritmo ao resultado do algoritmo. Ou seja, mergulhar mais fundo nos resultados da rede neuronal. E aqui é que as coisas começam a tornar, às vezes, bastante bizarras. Eu vou testar. Não mexi muito nas definições para vocês verem o resultado. Mesmo assim, o processo de transformação vai ser lento. Porque, no fundo, o que está a acontecer é o algoritmo de inteligência artificial que está a analisar a vossa imagem e está a reinterpretá-la de acordo com o seu modelo de treino que são ações que requerem bastante poder computacional. Acho que tenho tempo de beber um café. Está ainda mais surreal, não está? O intrigante neste algoritmo, Deep Dream, é a forma quase surrealista com que algoritmos de visão computacional, nomeadamente de redes neuronais aplicadas à visão computacional, recriam a realidade, as imagens que lhes fornecemos, de acordo com o seu modelo de treino, com estes resultados indesparados e, para nós, humanos, com um sentido artístico muito marcante.